Ela tem um jeito lindo de olhar meus olhos Me despertando sonhos, loucuras de amor Ela tem um jeito meio de tocar meu corpo Que me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais